Gente, amiga, esse homem que você está vendo, esse homem que você está vendo, imagina só o Percival de Souza, nosso doutor Guastelli, que é convidado de Percival e que hoje está representando o Percival junto com ele lá na casa do nosso faraó. Vem pra mim, por favor. O Jaime tem 23 anos de idade. Pode pôr a foto aqui, por gentileza. O Jaime foi preso no exato instante em que chegava no velório do pai, no velório da mãe e no velório da irmãzinha, uma criança de apenas um ano de idade. Vejam só o que ele fez. Dá a imagem, por favor, da casa. Ele botou fogo na casa e trancou a família toda dentro de casa. Toda. A polícia desconfiou do incêndio, que inicialmente foi dado como acidental. O primeiro bombeiro e policial que chegam lá dizem, meu Deus do céu, mas que fatalidade. Trataram como fatalidade. Que fatalidade, rapaz. A família toda estava dentro da casa, não conseguiu escapar. E aí, de repente, quando começam a investigar direito essa história, descobrem, opa, peraí. Tem algum palpite, ô doutor Guastelli? Como é que a polícia sentiu o cheiro de crime, sentiu o cheiro de assassinato nessa casa? Eu acho o seguinte, Bate, que a polícia deve ter investigado o autor desse delito, né? E chegou na conclusão de que, vamos dizer, como uma casa, analisando várias janelas, tudo, né? Como que essa família poderia ter sido morta acidentalmente, né? Então, eu acho que eles analisaram... Não é possível que o pai não ia conseguir correr a tempo, a mãe... Exatamente, né? Sair de lá, pegar uma água, né? Que é numa região, vamos dizer assim, de mata, né? Um sítio, pode ser assim dizer, né? E conseguiria escapar, né? São três janelas que eu estou vendo aí. Percival, algum palpite sobre como a polícia, já no velório, ou seja, não foi uma investigação longa? Porque estavam no velório ali, do pai e da mãe, o menino chorou em cima do caixão. Não tem foto da família ainda, né? Ô, Rafa, eu estou esperando, em breve eu vou ter a foto aqui da mãe, do pai e do irmãozinho de um ano que morreu. Ele estava chorando em cima do caixão, fazendo cena para as pessoas, como se ele fosse vítima de tudo isso. Poxa, eu sou o único sobrevivente, mas lamento muito que meu pai morreu, lamento muito que minha mãe morreu, meu irmãozinho de um ano morreu. Quantas pessoas a gente já não viu nessa, né, Percival? Você imagina, Perci, como a polícia descobriu tão rápido que ele era culpado da morte da família toda? Descobriu graças a uma investigação que partiu de uma perícia no local. A casa estava toda trancada, toda vedada. Quer dizer, se fosse um acidente, se fosse uma coisa fortuita, nem tudo estaria trancado. O segundo é que a polícia descobriu o vestígio de um combustível que foi a origem do incêndio para que ele se alastrasse por toda a casa e as chamas destruíssem vários cômodos na casa e provocassem a morte de toda a família. Foi assim que se descobriu o bate. Muito bem, Percival. Então eu vou te contar para você a real. Vem para mim, por favor. A história que está chegando agora, no interior do Rio Grande do Sul. A morte do pai é registrada, junto com a morte da mãe. Só que a atitude desse jovem, momentos depois do crime, você imagina, você perdeu teu pai e tua mãe e teu irmão de um ano, você vai fazer o quê? Chorar, né? Vai chorar. Chorar, exatamente. Fazer os trâmites burocráticos. Exatamente. Buscar força, né? Para fazer os trâmites burocráticos. Só que o que esse menino fez, levantou a lebre numa testemunha que foi muito rápida. Mas essa testemunha, ela foi muito perspicaz. Ela conseguiu ter na memória uma imagem que cruzou com o que a polícia chegou a cogitar, mas falou, não, não é possível. Não é possível, o menino é vítima. O menino não é bandido. E quando a polícia inspeciona mais a casa, cadê a imagem da casa, por favor? Quando a polícia inspeciona melhor a casa, não existe crime perfeito, não. Como diz Percival de Souza, existe crime mal investigado. Quando a polícia começa a farejear ali em torno da casa o que tem de estranho, mais a atitude desse rapaz, quebra a cabeça bem à tona. Veja o que o menino fez momentos depois de botar fogo em toda a família. Acompanhe a reportagem. As vítimas eram pai, mãe e filha. Foram identificadas como Adão Antunes dos Santos, de 67 anos, Marlene Scheninger, de 42, e Jamile Scheninger dos Santos, de apenas um ano e quatro meses. Os corpos foram encontrados carbonizados dentro da casa da família, que fica no município de Tunas. A polícia desconfiou do incêndio, inicialmente tido como acidental, e encontrou traços de óleo diesel na residência, o que confirma que o incêndio foi criminoso. O que chamou a atenção foi o autor do crime. Jaime Santos, de 23 anos, filho mais velho do casal. A polícia, o rapaz justificou que agiu em legítima defesa. Ele foi preso pouco depois do velório da família. Ali foi um momento que ele tinha de ser do táxi, e aconteceu o enterro, né? O velório, na verdade, foi no sábado. Aí, nesse momento, ele foi conduzido até a plegacia de Arroio do Tigre, e ali foi feito o reino interrogatório. E ali, no interrogatório, ele confessou. A investigação aponta que o triplo homicídio pode ter sido premeditado. É que antes de atear fogo na casa e matar toda a família, Jaime alugou um quarto em uma boate que costumava frequentar. O lugar poderia ser usado como álibi. Testemunhas afirmam que o jovem cheirava a óleo diesel quando chegou ao local. A polícia ainda não sabe a motivação do crime, mas pode ter a ver com a herança da família que ficaria com a filha mais nova. Depois que essa criança, a irmã dele teria nascido, o pai estaria passando os bens para o nome dela. Então, a gente tem que apurar algumas situações ali com relação à motivação. Jaime está preso temporariamente e permanece recolhido no presídio de Sobradinho.